Mais um lançamento de placa de vídeo? Já sei o que você fez, foi correndo pra ver o preço das placas de vídeo da geração anterior. Ah, eu te conheço, eu já conheço esse truque, e na verdade costumava ser um bom truque, só não sei se hoje em dia vai funcionar. Mas não custa nada a gente conferir, afinal foi lançada a RTX 3050 e nada melhor do que dar uma olhadinha nas placas da geração anterior, pra ver se compensa, de repente quando lançam a geração nova, a geração anterior fica mais acessível. Será que é o caso com o lançamento da RTX 3050 versus a RTX 2060? E será que entre essas placas não é melhor ir de 3060? Se você tá com essa dúvida, você veio pro lugar certo, pois eu resolvi fazer aqui um comparativo, pra descobrir se vale a pena investir na placa da nova geração ou da geração anterior, ou mesmo numa placa de vídeo mais forte, ou em nenhuma delas. Transcrição e Legendas por Quintal É, esse parece ser só um meme, ah, não vejo a hora de lançar a nova geração pra comprar a anterior. Mas na verdade esse meme tem um fundamento, essa é uma prática que já é adotada há algum tempo, não só pra placa de vídeo, mas pra outros componentes. Aconteceu tanto pra processadores quanto pra plataformas. Quando saiu DDR3, todo mundo aproveitou pra comprar DDR2 baratinho, e DDR4 aproveitar pra comprar DDR3 baratinho, e por aí vai. O mesmo aconteceu com DDR5, quando chegou e custava muito mais caro do que DDR4. Nesse caso nós temos RTX 3050 e RTX 2060. E pra algumas pessoas pode parecer nem fazer sentido, você fala, pô, mas por que tá comparando uma série 50 com uma série 60? A verdade é que elas se tratam de placas de gerações diferentes. E normalmente o que acontece é que quando uma placa da nova geração sai com uma numeração inferior, ela costuma ultrapassar a placa da geração anterior com uma numeração maior. Muito claro, né? Por exemplo, uma GTX 1650 Super, que conseguiu o desempenho de uma GTX 1660. E o que a gente vai ver aqui é se aconteceu nessa geração, se a RTX 3050 conseguiu ultrapassar a RTX 2060. E eu aproveitei e inseri também... A RTX 3060. Sim, a minha RTX 3060 é igual à minha RTX 3050. Basicamente o mesmo modelo. Mas será que muda alguma coisa? Será que a 3050 é tão distante assim da 3060? Será que a 2060 foi ultrapassada pela 3050? Será que compensa investir numa 2060 se ela estiver mais barata? Será que ela vai ficar mais barata do que a 3050? Tudo isso são respostas que virão depois. Depois dos testes que eu fiz aqui comparando as três placas. Eu coloquei lado a lado a RTX 2060 e a RTX 3050. E adicionei os resultados da 3060 pra você ter um parâmetro. Pra saber o quão distante estão essas placas da 3060. E pro César eu escolhi a nossa bancada com Ryzen 9 5900X rodando em estoque. Com o Watercooler ML240L V2 da Cooler Master. Uma placa-mãe Aorus X470 Game 7 Wi-Fi da Gigabyte. 32GB de memória 3600MHz Kingston Fury Renegade. Um NVMe NV1 de 2TB. Uma fonte V850 Gold V2 da Cooler Master. E pro César eu testei em Full HD, em Quad HD e com Ray Tracing e DLSS. Em relação às configurações eu não preciso nem dizer que é só a nossa bancada padrão pra eliminar os gargalos. Assim como a fonte. Você não precisa de uma fonte de 850W pra essas placas. Na verdade pra nenhuma delas. A RTX 2060 pede uma fonte de 500W. Curiosamente a NVIDIA colocou como requisito uma fonte de 550W pra 3050. Apesar dela ter um TDP menor. E pra RTX 3060 também é recomendada uma fonte de 550W. Na verdade em relação a especificações nós estamos aqui mais ou menos próximos. Nós temos uma RTX 3050 com 8GB de memória GDDR6 128bit. Uma RTX 2060 com 6GB de memória GDDR6 192bit. E uma RTX 3060 com 12GB de memória GDDR6 192bit. Pros clocks nós temos aqui 1550 base, 1777 boost da RTX 3050. Mas é bom a gente observar que esse é o modelo que veio overclockado. Na verdade esse modelo aqui ele tem a BIOS da versão com clock mais alto. Que também custa mais caro, mas a diferença de desempenho não é lá muito grande. A RTX 2060 tem um clock de 1365MHz base e 1680MHz boost. Enquanto que a RTX 3060 tem um clock base de 1320 e um boost de 1780. Esses são números de referência, como eu disse. Dependendo do modelo que você pega ele pode ter um clock um pouco maior. Ou mesmo o clock típico das placas normalmente é maior do que isso. Ainda nas especificações, a RTX 3050 e a 3060 tem RT cores de segunda geração e tensor cores de terceira. Enquanto a RTX 2060 tem RT cores de primeira geração e tensor cores de segunda. A RTX 2060 traz suporte a PC Express 3.0x16. A RTX 3060 PC Express 4.0x16. E a RTX 3050 PC Express 4.0x8. Aqui nós vamos ter que fazer uma pausa para falar sobre isso. Graças a AMD que resolveu trazer a maravilhosa RX 6500 XT que tem limitações em PC Express 3.0. Aqui nós não temos limitação, mesmo que você rode a 3050 em PC Express 3.0, você vai ter uma diferença de, sei lá, por volta dos 2% em média. O que é bem irrisório, vai dar 1 ou 2 FPS ou nenhum FPS de diferença. Isso inclusive pode ser a variável de uma rodada para outra no benchmark e nem vai perceber. Então nós testamos aqui em PC Express 3.0 todas as placas. Nós utilizamos a X470 para vocês verem que esse é o desempenho igual para todas elas. Você não vai ter nenhum prejuízo de desempenho rodando a 3060 ou a 3050 em PC Express 3.0. Aí em relação a tensor cores e RT cores, sim, a RTX 2060 traz RT cores e tensor cores de gerações anteriores. Mas é bem difícil a gente ver essa diferença. É possível ver em alguns games que as placas da nova geração se saem um pouquinho melhor, mas normalmente o que a NVIDIA fez foi equilibrar, colocar os tensor cores e RT cores de nova geração em uma quantidade um pouco menor e mesmo assim conseguir entregar a performance igual ou melhor do que das gerações anteriores. Então melhorou a eficiência. Mas eu sei que você quer ver a performance da 3050, da 2060 e da 3060 lado a lado. Então vamos dar uma olhada nos resultados em Full HD. Encontrou o conteúdo no Ultra, a RTX 3050 fica 10 FPS atrás na média e 8 na mínima. O suficiente para a 2060 entregar uma média acima dos 60 FPS, mas somente a 3060 é capaz de entregar uma mínima acima dos 60 FPS. Em Cyberpunk 2077, com tudo no Ultra, a diferença de desempenho da 3050 para a 2060 se mantém próxima com 44 FPS para a 3050 contra a 52 da 2060 e mínimas próximas dos 40 FPS. A 3060 é a única que chega próximo dos 60 FPS no Ultra em 1080p. Em Dirt 5, tanto a 3050 quanto a 2060 são capazes de entregar uma média na casa dos 60 FPS, mas somente a 2060 entrega uma mínima mais próxima dessa média. Isso é claro com a qualidade mais alta. Farquhar 6, contudo no Ultra, não é um grande desafio para as placas que conseguem entregar ótimas médias e mínimas na casa dos 60 FPS, com apenas 6 FPS de diferença na média e 3 FPS nas mínimas, comparados a 3050 e a RTX 2060. Apesar de bem otimizado, God of War com os detalhes no máximo só é uma tarefa possível para a RTX 3060 e com DLSS em Full HD para chegar próximo dos 60 FPS. 2060 e 3050 ficam entre 40 e 50 FPS, mesmo utilizando o DLSS no modo qualidade. Claro que é possível rodar acima dos 60 FPS com ajustes na qualidade e ainda ter uma boa experiência em todas as placas. Em GTA V, contudo no Very High Custom, todas as placas conseguem entregar uma boa média, com a 2060 saindo à frente da 3050, mas com ambas atingindo o teto da engine, deixando espaço para resoluções maiores, mods ou mais detalhes gráficos. É sempre importante observar que GTA V, quando chega no limite da engine, traz bastante instabilidade, então muito provavelmente você vai querer aumentar a qualidade gráfica ou mesmo limitar o FPS. Em Red Dead Redemption 2, com o preset do Harder Unboxed, apesar de entregar uma boa média com 68 FPS contra 80 da 2060, a 3050 tem mínimas abaixo do 60, enquanto a 2060 sustenta uma melhor estabilidade e frame time com uma boa margem. A 3060 consegue entregar uma boa média acima dos 60 FPS com boa margem para alguns ajustes gráficos para poder melhorar um pouco mais a qualidade, caso seja necessário. Em Shadow of the Tomb Raider, com tudo no alto, o desempenho foi muito bom em todas as placas, com médias acima dos 100 FPS, mas com a 2060 fazendo 22 FPS a mais na média do que a RTX 3050, e ficando bem próxima da 3060. Aqui nós temos uma taxa de FPS bem alta, mas ainda assim é possível subir a qualidade gráfica. Em Dead Vision 2, com tudo no Ultra, novamente uma diferença dentro da média, com a RTX 3050 fazendo 73 FPS contra 85 da 2060, com a RTX 3060 na casa dos 100 FPS. Em Watch Dogs Legion, a RTX 3050 conseguiu entregar 62 FPS de média e 51 de mínima, contra 73 FPS de média e 61 de mínima da RTX 2060, com a RTX 3060 despontando bem à frente. Mas ainda fica aquela dúvida, será que essas placas são capazes de entregar performance para Ray Tracing? Eu testei aqui também em Full HD e em Quad HD, mas vou trazer para vocês os números em Full HD. Em Control com Ray Tracing, a 3050 fez média de 31 FPS e mínima de 26 contra a 35 de média e 28 de mínima da 2060. Mesmo a RTX 3060 precisa de DLSS em Full HD para lidar com Ray Tracing. Ao ativar o recurso, a RTX 3050 vai para 52 FPS de média, a 2060 chega próximo do 60, e a 3060 entrega uma média de 75 e mínima de 59. Em Cyberpunk 2077, no geral, a performance com Ray Tracing é terrível, mostrando que nenhuma das placas é capaz de lidar com tudo no Ultra e Ray Tracing no Ultra, sendo necessários ajustes mesmo com o DLSS. Aqui a RTX 2060 fica atrás da RTX 3050 com Ray Tracing e DLSS, um daqueles casos onde eu mencionei anteriormente sobre os Tensor Chords e RT Chords de diferentes gerações. Em Dirt 5, o impacto não é tão grande do Ray Tracing, mas o suficiente para derrubar o FPS da 3050 para o 51 FPS e da 2060 para o 58, algo que pode ser resolvido ajustando a qualidade gráfica. Em Far Cry 6, é possível rodar com Ray Tracing em todas as placas, mesmo sem qualquer auxílio, mas a 3050 já fica próxima do limite. Em Shadow of the Tomb Raider, ao ativar o Ray Tracing, ainda é possível rodar acima dos 60 FPS, mas as mínimas vão para casa dos 50 FPS. Isso acontece mesmo na RTX 2060, e para resolver o problema é preciso apelar para o DLSS. Em Watch Dogs Legion, ao ativar o Ray Tracing, a RTX 3050 tem uma média próxima da RTX 2060, o que não é tão positivo se considerarmos a média próxima dos 35 FPS. Ao ativar o DLSS, a RTX 3050 faz média de 48 e mínima de 39, contra a média de 55 e mínima de 45 da 2060. Eu desci também em Quad HD em 1440p, ou como você prefira chamar a resolução, mas é importante dizer que essas placas não são focadas em 1440p. Essas são placas para Full HD. Nossa, mas para Full HD é uma placa desse preço? Infelizmente, o preço veio depois do objetivo da placa. Então, apesar das placas estarem mais caras, elas não mudaram o tier, ou seja, elas continuam sendo placas indicadas para Full HD. Mas vamos dar uma olhada na performance em Quad HD, caso você queira rodar nessa resolução. E as placas são capazes de rodar os games em 1440p, mas será necessário fazer algumas concessões nas configurações de qualidade gráfica em jogos triple A, como Control, Cyberpunk 2077 e God of War, ou mesmo fazer o uso do DLSS sem ray tracing para compensar esse hit de desempenho. Esse é um dos casos onde o DLSS para essas placas acaba sendo mais importante, não só para Quad HD, mas para Full HD. Afinal, você pode usar isso para ganhar mais performance sem necessariamente estar utilizando ray tracing, já que uma coisa não é vinculada à outra. Mas isso é caso você queira rodar nas configurações usadas para os testes, já que elas são bem pesadas mesmo para Full HD. E lembrando que é possível fazer alguns ajustes gráficos para diminuir um pouco a qualidade e ganhar mais desempenho. Caso contrário, é possível conseguir os 60fps diminuindo a qualidade combinando o DLSS em alguns casos. Nos outros jogos, é possível chegar na taxa dos 60fps ou ao menos mais próximo disso na RTX 3060, e com a 2060 e 3050 somente diminuindo a qualidade ou usando ferramentas de upscaling. Jogos mais antigos ou menos exigentes, como GTA V, são uma tarefa fácil para todas as placas. O que inclui também jogos como CSGO, LOL, Vailorant. Esses jogos que são esportes ou que são jogos mais acessíveis são uma tarefa bem fácil para essas placas, elas vão entregar muitos FPS, mas isso fica para outro teste. Mas é bom lembrar que essa já não é uma resolução para a RTX 3050 ou a RTX 2060 levarem com tranquilidade. E mesmo a RTX 3060 já deve mostrar dificuldades nos próximos títulos. Então é possível rodar, mas não com tudo no Ultra, nem sem alguns ajustes. E nesse caso, a hierarquia de desempenho em Full HD se mantém com a 2060 à frente da 3050. E eu não preciso nem falar do desempenho em Ray Tracing em Quad HD. Sim, nós temos os resultados, fizemos os testes, mas não é exatamente algo que você vai querer ver. A não ser que você queira jogar na casa dos 30, 40fps, dependendo dos jogos. A verdade é que, como eu disse, dá para jogar em Quad HD, assim como dá para jogar em Full HD com Ray Tracing, mas você vai precisar fazer alguns ajustes. Não é como se você pegasse uma RTX 3080 e simplesmente sair se ligando todos os filtros, rodando tudo no Ultra. É para isso que é importante o DLSS. E em Quad HD é ainda mais importante, afinal é uma resolução onde você já pode usar mais tranquilamente, pelo menos no modo qualidade ou no modo equilibrado, para você conseguir mais performance sem perder qualidade visual. Afinal, a resolução nativa que você vai estar rodando vai ser de Full HD ou próximo de Full HD. Já para 1080p, se você for usar o DLSS, já dá para usar o DLSS 2.0, está muito melhor do que as versões anteriores, mas tenha em mente que você não vai ter a mesma qualidade que você teria rodando no nativo, enquanto que em Quad HD e em 4K é bem menos perceptível essa diferença e em alguns casos fica até melhor, você consegue um pouquinho mais de nitidez do que rodando na qualidade nativa. De qualquer forma, a RTX 2060 venceu a RTX 3050, eu diria que até com certa facilidade. O que faz sentido se você tiver assistido o nosso review, a nossa análise do lançamento da 3050, onde ela realmente parece uma RTX 2050 que nunca veio. Claro, não são da mesma geração nem nada do tipo, mas se encaixa perfeitamente em performance. Então ela fica abaixo da RTX 2060 em praticamente todos os cenários, com apenas uma exceção, Ray Tracing DLSS em Cyberpunk 2077, o que pode ou não ser uma amostra do futuro. De qualquer forma, a RTX 2060 ainda se encontra no mercado, ou deveria estar presente no mercado, já que ela não foi descontinuada. Ela é uma das únicas placas da série RTX 20 que você consegue encontrar no mercado nova, mas talvez ela desapareça em algum tempo, já que nós tivemos o lançamento ou a apresentação da RTX, ou bom, apareceu uma RTX 2060 de 12GB no mercado, e spoiler, ela é muito boa para mineração. Custo-benefício não foi lá muito interessante para os gamers. Mas a 2060 ainda se encontra no mercado, ainda que seja no mercado de usados, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, enquanto que a RTX 3050 foi lançada recentemente. Em relação a preços, bom, fica meio nebuloso. Tudo que eu posso trazer para vocês é a performance relativa em relação às duas placas. Ou seja, se, por exemplo, a placa dê 10% a mais de performance e custa 10% a mais, na verdade você está pagando a mesma coisa só para ter mais FPS. Então a correlação tem que ser diferente. Normalmente é entregar mais performance custando menos. E isso vai depender muito do mercado, então não é uma coisa que dá para trazer aqui. Nossa, Alves, mas por que você não fala de preço? Bom, porque você pode estar assistindo esse vídeo em 2024, 25, 26, se a gente ainda estiver por aqui. E aí fica um pouco fora de contexto. Está aqui a performance relativa das duas placas e é muito fácil você entender que a RTX 2060 é melhor do que a 3050. Então não, a placa da nova geração não ultrapassou a placa da geração anterior. Na verdade ela nem se equiparou em desempenho. Ainda assim dá para considerar uma pequena evolução se a gente pegar as placas GTX. Olha que esforço a gente tem que fazer, puxar uma GTX para comparar com uma RTX. Ela tem a mesma performance de uma GTX 1660 Super, mas pelo menos no lançamento e no preço teórico ela está próximo de uma 1650 Super. Claro que como eu falei, o preço é relativo à sua época, dependendo de quando você assiste esse vídeo, mas em relação à performance, ela traz mais performance custando menos. Ainda é uma placa interessante, só não é uma placa mais poderosa do que a RTX 2060. Então eu devo comprar uma 3050 ou uma 2060? Ou de repente uma 3060? Depende da performance que você procura. A 3060 vai trazer bem mais performance em Full HD e ela meio que garante o Ultra em Full HD. A 2060 e a 3050 são mais placas para High, Very High, em alguns casos, dependendo do jogo, Ultra. São placas capazes de Ray Tracing, de LSS, esses recursos que você pode usar em Full HD, mas a 3060 obviamente é uma placa bem mais capaz. O problema é que ela também custa mais caro. Ah, mas e o problema da VRAM? Será que 6GB é pouco? Será que os 8GB? Será que os 16, 12GB? Quanto tudo isso é meio irrelevante? Na verdade a 2060 com 6GB consegue entregar muito bem em Full HD, mesmo com Ray Tracing. Nós estamos falando de uma resolução menor. E ainda que você tenha texturas mais pesadas, a gente ainda está falando de uma resolução menor. A 3060 com 12GB ainda não é uma placa para Quad HD. Em relação a essas duas, eu iria na que tivesse um melhor custo-benefício. Se as duas podem ser encontradas novas, as duas têm garantia. E como vocês viram, a performance delas é diferente, não é igual. Então obviamente você não deve esperar um preço igual. Se você encontrar uma 2060 no preço de uma 3050, compre. Se você encontrar uma 3050 bem mais barata do que uma 2060, dá para comprar também. Ou se você quiser mais performance, não, eu acho que a performance das duas não é suficiente, você tem que ir para uma 3060. Ou de repente para uma RX 6600, que também aparece ali na disputa, e a gente vai trazer um comparativo com essa placa aqui também, para colocar nesse bolo e descobrir qual delas compensa mais. Em relação a consumo, bom, praticamente a mesma coisa das placas, com alguma pequena diferença, já que a RTX 2060 é um pouco menos eficiente do que a 3050, mas também traz mais performance. E a 3060 fica ali próxima. A RTX 3050, é importante dizer, é uma GPU bem fria. Ela tem um consumo baixo, ela é bem fria, e você não vai precisar de uma placa mega, giga, hiper, maravilhosamente grande, com três fãs, e muito bom. RGB você até pode pegar. Mas é uma placa que você já consegue pegar com um single fan, uma placa bem simplesinha, e não vai ter tantos problemas assim, de temperatura e nível de ruído. Enquanto que com uma 3060, é uma GPU que já consome mais, é uma GPU que já tem uma dissipação de calor a mais, então, talvez você realmente precise de duas ou três fãs, dependendo dos clocks que vão rodar. E a 2060, bom, vocês já conhecem, nós testamos aqui a Founders Edition, mas os modelos custom dual fan já costumam lidar bem com a GPU. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da performance, e qual das placas vocês escolheriam, caso fossem comprar? Iriam com a 3050, ou com a 2060? Ou daria uma esticadinha, iria ali para a RTX 3060? Ou, de repente, iria mesmo para o RX 6600? O que vocês acharam da performance de Ray Tracing, e com o DLSS, Info HD e Quad HD? Será que dá para rodar? Ou ainda não? Ainda está muito longe? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, e me siga no Instagram para ajudar a escolher os próximos comparativos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, e até a próxima. Tchau.